O Brasil sempre teve grandes olhos para as outras cozinhas. De alguma maneira, nós supervalorizamos as culturas estrangeiras e a culinária brasileira foi se perdendo ou foi não ganhando o valor que ela deveria ter. Nesses 17 anos de dom, a gente conseguiu mudar um pouquinho esse paradigma. Hoje o Brasil é mais orgulhoso das suas tradições, das suas receitas e dos seus ingredientes. Nesses anos, quase 30 anos trabalhando como cozinheiro, eu fiz alguns bons amigos. Um deles, Narizawa-san. Eu tive a honra de ser convidado para cozinhar no restaurante dele, dividirmos um jantar para convidados. Cozinhar no Japão não é simplesmente colocar as coisas no fogo. Todos esses pequenos rituais da escolha dos seus ingredientes, da excelência de cada ingrediente, do orgulho daquele produtor em te levar o melhor produto dele. De você estar numa equipe onde a devoção ao seu trabalho naquele momento é profunda. É difícil transformar isso em palavras, mas é realmente um marco na vida poder ter amigos e ter cozinhado no Japão. O dom é um restaurante brasileiro. Depois dessas idas ao Japão, aprender um pouco mais de como cozinhar, de como construir sabores, a minha cozinha passa por uma nova revolução interna. Eu fui educado dentro de uma visão europeia de cozinha, onde nós construímos sabores, muitas vezes colocando tudo numa panela e longos cozimentos, um processo lindo, mais complexo. E o japonês, a cozinha japonesa foi me ensinando a dificuldade da simplicidade. Não é fácil ser simples, quanto é fino, apurado, acurado, com poucas palavras, entregar um poema ou com poucos sabores, entregar uma delícia. Eu acho que é uma honra para São Paulo, para o Brasil, ter a Japan House. Aliás, eu acho que é uma honra, muito mais que uma honra para São Paulo e para o Brasil, ser a maior colônia japonesa do mundo. Esse caminho de aproximação deve ser maior. E eu espero que ele seja muito mais do que de aproximação, que ele seja de contaminação. Vai ser um orgulho ver um Brasil com valores que eu conheço e admiro da cultura japonesa.